E o Domingo, na elegância dele, né, que a gente é tudo na mesma região, eu, o Domingo, o Liedes, o Fabão, o Albina, né, e no final do ano, quando a gente reúne lá, pra jogar bola, a gente fala o famoso baba, né, o Fabão mete a chuteira, o bota a chuteira, o Albina bota a chuteira, o Domingo ele fala, pô, se joga o bolo o ano todo, eu vou jogar descalço. Ele descalço, ninguém quer dividir com ele, eu... Descalço, o ano todo a gente fica treinando, vocês, na hora de descontrair, vamos jogar descalço, de que descalço? 50 graus, ele joga descalço e mete a porrada em todo mundo até hoje. Muito bem. Ah, espera, a dupla de zaga, Fabão e... e Domingo no racha, no final de ano. Muito engraçado o que disse o César Sampaio, porque, como é que é, ninguém quer marcar você, não, não sei o que, nada disso, não, todo mundo tem medo de ser marcado por você, não, 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 não sei o que, Ele é um... simpático pra caramba. Simpático. Tá com a carreira sólida, bem de vida, tranquilo, ganhou, ficou muito tempo no Catarro. Ele tá morando em Sâncio, e aí, papapá, papapá, aí o César Sampaio começa a dar risada. Você tá dando risada por quê? Não tinha motivo nessa... Não, eu tô dando risada, sabe por quê? Porque eu tô lembrando do Clebão. O Clebão tinha esse mesmo discursinho fora de campo. Ah, porque não sei o que... Você olha assim... É um anjo. Vou citar de novo. Parece o Gandhi. Mas quando entra em campo, sai todo mundo correndo, e ele começou a rir, e todo mundo riu. E é mais ou menos isso, né? Não, ele faz... Zagueiro é zagueiro, professor, não tem história. E o domingo não tem história. Eu dizia, ó, menos, vai devagar, dentro da área, pênalti. Um dia ele chegou pra mim e falou assim, ó, presta atenção... É, o Cleb e o Gadiador tava no Palmeiras, eu acho, né? Aí ele virigou e falou, amanhã eu vou pegar o Cleb. Ele tava na portuguesa. Pode ver que com cinco minutos eu já vou tomar logo um cartão. Eu digo, que é isso? Ele falou, vou dar logo o pisão no pé dele. E eu fiquei acompanhando, na verdade, não só tomou o cartão, como toda vez que ele enfrentava o Cleb e o Gadiador, ele brigava. É, mesmo, é.